E fala galera do YouTube do Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes, hoje gangue, estou aqui novamente no nosso GTA V Online e tá nevando no GTA galera, e eu nem sabia que tava nevando véi, mano o que que é isso? Eu acho que até comentei aí com vocês, semana passada, que eu achava que bem no dia 1º de janeiro, dia 31, dia 1, ia nevar novamente no jogo, e véi, pelo visto o GTA tá novamente embaixo da neve e eu nem sabia galera, fui pego de surpresa hein, que que é isso mano, que que é isso? E gente, não sei quando que eu tô postando esse vídeo, mas essa daqui é a primeira corrida que eu tô gravando em 2019, então meus amigos, vamo que vamo, vamo ver se já vai rolar uma mitadinha, primeira mitada do ano, vamo nessa? É 2019 e é agora que eu vou mitar, é agora que eu vou ganhar, é agora que eu vou onar, ô louco, já cheguei até empinando um pouquinho hein, cê é louco? Mas gente, eu vou tentar postar dia 1 pra vocês, essa corrida aqui de moto, porque hoje vai ser uma corrida, um skill test de moto que vamos pegar 4 motos gente, cês tem noção disso, a gente vai pegar 4 motos na corrida de hoje, hoje vai ser uma corrida tipo focada em motos gente, que é o que eu mais gosto aqui no GTA, então gang, deixe muitos likes aqui nesse vídeo beleza, contem com vocês, explode o likeão, explode o joinha, Enquanto vocês, mano, vão deixando o likeão vomitando tio, a gente tá aqui com a BF400, o nome dessa moto é BF400, é lá uma mistura das Sanches, nossa o meninão caiu, viu o lipão ó, ficou com medão, olha minha roupa nova gente do ano, tô com uma camisa de esqueleto, pra deixar a galera em choque já desde o começo, vixe, e mano, pelo que eu vi na miniatura, e pelo que vocês estão vendo lá no final, tem um funil gigante, clã, pelo que eu vi hoje, vai ser a corrida do funil gigante, e a gente vai pegar 4 motos hoje, eu acho que vai ser até um escorregador lá no final, chama fi, primeira transformação, Essa daqui não é como não, gente, olha que moto louca gente, queria fazer mais skill tests com ela, e mano, muito engraçado, tá nevando no GTA, tava nevando no Natal, Mas, agora no último dia do ano, agora no último dia do ano, primeiro dia do ano, e o último de 2018, começou a nevar no jogo de novo galera, que que é isso? A Rockstar tá ficando doida, Então, a gente vai ter mais alguns diazinhos aí, com neve, eu me lembro que no começo do GTA, é, no começo do GTA 5 Online, a neve ficava no Natal até o dia 2, 3, tipo, ficava um tempão, Que era até de enjoar galera, eu me lembro que, eu chegava até a enjoar, que era muita neve mesmo, eu enjoava de tanta neve, véi, boa, nossa senhora meus amigos, eu tenho que passar por dois, por dois negócios iguais a esse, Nossa, vai ser, ó, muito difícil galera, manos, mande energias positivas pra mim, deixa o laicão laicoso aqui embaixo, ó, aquele laicão monstro mesmo, ó, brabo, beleza, ó, deixa o laicão brabo, 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 Que eu já vou chegar, brabo, brabo, brabo meu, e também galera, estamos quase chegando aos 7 milhões, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, beleza, clique no botãozinho vermelho, aqui embaixo do vídeo, O nome da corrida é Transform Moto, na descrição da corrida falava as motos que a gente ia pegar, vocês até podem voltar lá que vocês vão ver, Certinho, o nome de cada moto que a gente, é, vai pegar na corrida de hoje, só que, pô, fui pego de surpresa com a neve, velho, Nossa, tá muito difícil, galera, vocês não tão ligado, vocês não tão ligado como que esse negócio aqui é difícil, véi, não sei se é porque tá nevando, Se é a moto que é ruim mesmo, véi, não sei, véi, não sei, ó, quando a gente chega ali, ó, quando eu chego aqui, eu caio, Quando eu chego ali, eu caio, vamos ver se o menino vai passar, quase, quase, galera, nossa, eu passei, não tô acreditando, Vixe, mano, eu consegui passar, nem tô acreditando, gente, muito tenso, só que agora, mano, agora o negócio é o seguinte, Eu vou ir rapidão já pra eu pegar o check, boa, o negócio é quando a gente tá perto do checkpoint, perto da transformação, ó, Explodir no mapa pra passar, nossa senhora, meu bola de futebol, galera, bola de futebol, hein, vixe, ó, 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 Esse ano que passou, teve algumas corridas também da Copa do Mundo, foi bem legal, bem massa, Não escorrega não, mano, essa bola aqui é bem escorregadia, gente, nossa, olha que massa, Eu não me lembro se eu fiz no Natal skill tests de moto na neve, não me lembro se eu cheguei a fazer Muitos skill tests de moto na neve, eu acho que corrida de moto eu até cheguei a fazer Eu fiz, eu acho que uma, ai, ai, mas de BMX eu não cheguei a fazer nenhuma corrida na neve em si Meu Deus, galera, agora eu venho pra cá, ó, e gente, tá até chovendo, não sei se vai aparecer aqui pra vocês no vídeo o barulho de chuva, Mas começou a chover Aqui em casa Uma chuva muito forte, galera, pra comemorar já a primeira corridinha do ano, very crazy de motinho Chama Tio, tô em first, mano, como assim? Eu tinha me saído muito mal antes, gente Nossa senhora Nossa senhora, tio, como que eu vou passar disso aqui? Beleza Passou o fino do fino Eu tô mesmo ansioso pra fazer aquele Nossa, eu sabia, galera Eu tinha que ter parado No segundo No segundo obstáculo Nossa, bagulho louco, hein, galera Bagulho louco, eu tentei voar antes Que eu fiquei trabalhando naquela parte E não tinha, não, velho Não tem como voar Eu acho que não tem vento Sei lá o que que tá acontecendo, velho Só sei que Não tem como voar, então não tem como ninguém roubar Essa corridinha é muito louca, meu Chego aqui Homem, não consigo passar, hein, gente Homem, não passou É, até que Dá pra passar dos dois Ao mesmo tempo Eu acho que não vai ser tão complicado assim, não, gente Ó Boa Só chegar bem mais rápido do que o normal Que a gente passa de boa Que agora a gente tá com a Kuma também A Kuma é bem melhor do que Aquela outra moto desconhecida lá Que a gente tinha pego Olha que massa Mano, esse funil ali no fundo Ele é meio que Cortado, né Tem umas partes cortadas, ó Quebradas em cima Muito legal mesmo Nossa, coitado do meninão, gente Ele foi cair justamente E eu caí também Não acredito Mano, a gente caiu no mesmo obstáculo, gente Mentira Mentira E a moto com neve Nossa, mentira A gente foi cair Justamente no último obstáculo Eu não tô acreditando Será que eu consigo subir, gente? Consigo, pô Chama Caraca, velho O meninão caiu No obstáculo Eu caí também Mototron Eu acho que eu nunca tinha feito Uma corrida na neve Com a Mototron, gente Ai, 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 ai Cai não, tio Cai não, velho Vamos que vamos, gente Essa daqui eu tenho que ganhar Diz a lenda aí que Se eu ganhar essa primeira corrida aqui do ano Todas as outras corridas do ano Eu vou ganhar também, gente Diz a lenda que essa A minha posição dessa corrida Vai Vai marcar Vai dizer as minhas posições Aí do ano todo Me lembro que na primeira corrida do ano passado Eu cheguei em segundo, gente E aí eu fiquei em segundo O ano todo, gente Então se eu ganhar a primeira corrida do ano Eu só vou chegar em first Em 2019 Chama, filhão Ó, ó Ó, que louco Caraca, mano Quase que derrapou Ó, funil da neve, gente Um funil na neve Que da hora Chegamos aqui Yes Tamo junto, gente E essa daqui então Foi nessa primeira corrida De 2019 Eu acho que eu tô postando bem no dia 1 Pra vocês Se eu não tiver postando no dia 1 Não tem problema também É... Posto no dia 2 No dia 3 Tô adiantando bastante vídeo Porque eu vou viajar Agora é na primeira semana do ano Então tô adiantando bastante vídeo Aqui pra vocês Beleza? Mas, manos Foi essa daqui A nossa corridinha hoje De moto Pegamos 4 motos Foi a BF400 Aquela moto de motocross Depois Essa moto aqui Depois também foi a Akuma E a Mototron também Pegamos 4 motos E essa parte foi a mais tensa mesmo Mas passei de boa E aí, galera Vocês acham que eu vou chegar só em primeirão Agora em 2019? Ou vocês acham que O azar da segunda posição Vai aí Me seguir Nesse ano O que vocês acham? Deixa aqui embaixo Pra eu saber, beleza? E é isso, manos Feliz 2019 Deixe muitos likes Aqui nesse vídeo E também se inscreva no meu canal Clique no botãozinho vermelho Aqui embaixo do vídeo Pra ninguém perder nadinha Beleza? Vai vir muito conteúdo massa E vocês não podem perder nadinha E é isso, galera Um abração Aqui do Mano Lipão Até a próxima E fui Tchau, tchau, gangue Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau